Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou cantar uma música da nossa rainha da sofrência Marília Mendonça, Sem Sal Não aceitou o nosso fim Tá desesperado falando de mim Tá me queimando por aí Meu nome na sua boca anda bem assim E quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí que eu viciei Que eu tô mal, que eu tô sem sal Realmente eu tô sem saudade de você Eu já fiz, vou te esquecer Tá espalhando por aí que eu viciei Que eu tô mal, que eu tô sem sal Realmente eu tô sem saudade de você Eu já fiz, vou te esquecer Eu já fiz, vou te esquecer Gente, muito obrigada por assistir o vídeo até o final Se inscreve no canal, ativem o sininho E deixe seu gostei Tchau gente, até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí